Galera Elite de Vorta com vocês Elite aqui né, The Hunter a todo vapor e os companheiros salve o Jailton, Elias Grug, tem mais um outro ali que tá escondido ali em cima ali rapaz, bem vindo aí companheiros Muito obrigado, muito obrigado Estávamos a bater o papo enquanto eu faço uma caçada em Redfeater Falls né Acabei de sair da casa, saí ali um abate aqui, outro ali, uns alços chamando e olha o que chamou, ó, daquele lado o companheiro Caio Henrique, ah é o Caio Henrique que tava lá em cima, bem vindo Caio Opa, e aí Tudo certo meu amigo? Tudo cara Rapaz, eu tô aqui fazendo abates de 405 e abates de 3030 Quando, né, tô seguindo um viado Calda Branca Ih, um cabra correu E eu avistei um negócio bem por lá, cara Ele tava bem aqui a última vez que eu vi o sem vergonha Quem chamou lá foi o Alce Mas o negócio é o seguinte, cara Como que anda ter os abates aí de... de... de Calda Branca, o companheiro Caio Henrique Tô quase chegando aos mil abates dele Olha, e conta pra nós aí como que andam os abates não típicos nesses mil abates aí Já pegou bastante, pegou uns grandes, uns pequenos Ou não pegou quase nada? Já, já peguei bastante até, uns grandes, uns pequenos Maravilha Companheiro Elias Grug, como que anda aí os vossos abates de Calda Branca, meu amigo? Paradas Tá parada, moço Tu não anda matando os Caldinha Branca, não, é? Não Ah, não gosto de matar um não típico E eu encontrei um desses bichos até bom por aí E o companheiro Jailto, como que anda os vossos abates de Calda Branca, Jailto? Também devagar esses dias aí, eu completei as missões, aí eu dei uma paradinha nos Calda Branca, eu vim fazer publicação dos outros bichos, que até porque eu tô bem alto o level deles lá, eu dei uma paradinha, mas tá bom Já andou pegando uns não típico ou não? Já peguei três, dois Calda Branca, um Calda Branca, não típico Ó lá o bichão, ó, 205 a 240, ó a formação da galhada, sem vergonha, ó Bonita, bonita, rapaz E o companheiro Sávio, já teve a alegria de pegar esses não típico ou ainda não, companheiro Sávio? Sávio é um homem de poucas palavras nesse momento, ó, velho Rapaz, tô aqui tenso com... Mas, rapaz, pois eu não tô tenso não Apareceu o bicho, nós carca fogo nele E vai aí mais um não típico aí pra coleção do Elite aí, né? A galera toda, o vapor aí Derrube o bicho Mas, moço, tá acertado o bicho, rapaz Dei uma velha cacetada ali nos peitos dele, com a 30-30 Ô, bicha perigosa Talvez eu tenha que dar mais uns 4 tiros nele ainda pra ele morrer Mas, mas, vamos lá Tava perto, uns 100, 120 metros Então, vamos lá, em busca desses não típicos Afinal de contas, é bom demais na caçada a gente encontrar um bicho desse, né? Vamos que vamos Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz, como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! E como vocês sabem, nós derruba que nós é bruto Deu pulmão aí Mais um não típico na coleção do Elite aqui Mais um não típico para a comunidade Parabenizando os companheiros aí Pelas ótimas caçadas, né? Essa semana aí Raposas, pontas prateadas Alces malhadas Enfim, uma série de animais ali Muito interessante ali Na comunidade E olha a galhada desse bicho aqui, cara 205 a 240 Uma galhada bem expressiva, né? Elite tem a cabaninha ali Dos não típicos Vamos pendurar esse bicho na parede, ó Mas vamos lá, vamos lá 87 quilos, né? Peso baixo até 111.1 metros Parece que estava sob medida 221 de escola e nada Alto Tome 90 CSS aí Para a coleção do Elite, ó Ó o bicho aqui Não podia faltar Um não típico com Com a 3030, né, galera? Convenhamos Ó Deixa eu dar uma ajeitada Nesse bicho de novo Porque Acho que aqui vai ficar legal Cadê? Ali aparece bem a 3030 Faz aqui o bichão Olha só Aqui O que você diz aí, companheiro Sávio? É ou não é bacana Encontrar um não típico desses Na Na caçada Com certeza Com certeza E o nosso amigo Elite Cada vez mais firmando aí Com um excelente localizador de viado Com certeza Nossa especialidade E apareceu Nós desce a linha nos bichos Tá ligado? E o companheiro Jailto O que que diz, Jailto? Vale ou não vale a pena Empalhar um bicho desse aí? Com certeza Maravilha Então O companheiro Elias Tá mutado O Caio Henrique Tá na área Um belo de um animal Pra se botar na parede Né, ô Caio Henrique? Oi, esse belo, né? Uma belo Sempre uma alegria Achar um animal desse Na caçada, né? Belo animal Valeu, valeu Só desejar a toda essa galera aí Né, uma boa caçada Sempre A comunidade aí Tá de parabéns Ótimos resultados aí E é isso, galera A gente caça pelos melhores Caça pelos grandes Entendeu? De vez em quando Não se acha mais De vez em quando Aparece um E aí a gente tem Alegria de compartilhar Esses abates com vocês Beleza? E é isso Tamo junto Abraço, galera Fui Abraço